Olá pessoal, hoje é eu que vou estar aqui conversando com vocês. Galera, muito bom dia a todos os amigos do canal de consertos de máquinas de lavar roupa, de geladeira, de freezer, de centrificas e micro-ondas. Gente, vou colocar o raivão porque não dá para aguentar, ali tem uma parede branca na frente aqui. Está difícil de olhar. O sol agora de manhã, isso deve ser menos de oito horas, talvez é oito. Pessoal, vocês que acompanham o canal Artes Máquinas, o canal Cursos Grátis e o canal Artes Detector Máquinas, eu vou convidar vocês para nós viajarmos juntos esse resto de ano. Pessoal, hoje nós estamos no dia 28 de novembro de 2021. E nesse resto de ano, pessoal, eu não vou estar na oficina consertando máquinas, fazendo curso, vídeo, ensinando o pessoal. Eu vou estar viajando. Mas vocês que são inscritos no meu canal, podem chamar no WhatsApp. Pode chamar no WhatsApp que eu respondo vocês. Se vocês precisarem de uma dica sobre máquinas, sobre micro-ondas, sobre centrificas, geladeiras, eu prometo que vou responder no WhatsApp porque eu estou viajando, gravando vídeos com essa van Jimbey. Que é a minha casa na estrada. E nessa viagem, eu vou estar sempre atento às mensagens de áudio. Então não me liga, mas manda mensagem de voz, né? Eu vou responder. De repente você tem um problema com a centrifico, com a lavadora, não importa a marca, o micro-ondas, o freezer, a geladeira. Gente, sinceramente, estou viajando porque agora estou seguindo esse canal, que é o canal Minha Casa é a Estrada. Eu peço que vocês se inscrevam no canal Artes Detector Máquinas. E vocês se inscrevam no canal Artes Máquinas. E também no canal Cursos Grátis. São meus. Então quando você achar o canal Artes Máquinas, é meu, meu canal. E sou eu, Ruiz, que ensino vocês a distância, a consertar a máquina, a lavar, a geladeira, a freezer, o micro-ondas, o fone elétrico, o aspirador, a batedeira, um monte de coisas. Um monte de coisas. Então se tiver dúvida, vocês podem perguntar para mim, que eu vou estar ensinando vocês, tá pessoal? Então este vídeo é o convite para vocês viajar comigo por todo o Brasil. Onde eu vou estar gravando com a van, mas se vocês precisarem, chama aí no WhatsApp. Tá ok, pessoal? Vocês me acompanhem aí nos meus canais. Vocês podem me acompanhar. Você quer passar? Pode passar. Não? Vai ficar aí? Vocês podem me acompanhar nos meus canais, pessoal. Que eu vou estar respondendo vocês. Se você se inscreveu já no canal, se não se inscreveu, se inscreve. Você vai ver esse canal na estrada, que é o canal Minha Casa é a Estrada. Vai ver essa van, vai ver a Kombi Dorinha, que é um viagem. Já mostrei para vocês em algum vídeo, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho aqui dentro da van um pouco de peças de consertos. Também ferramentas, sacadores. De repente eu vou passar na sua cidade e você vai reconhecer a van. E de repente você tem uma máquina estragada. E você vai dizer, gostaria de arrumar. Você tem a peça tal, a correia tal. Chega aí, fala comigo na van. Gente, pode chegar. Nesse vídeo, eu estou viajando com a minha esposa. E vocês vão nos ver. Deixa eu mostrar ela aí, pessoal. Vou mostrar ela para vocês saberem quem é nós. De verdade. Agora nunca viram ela no canal. Agora ela está aí. Deixa eu ver se está mostrando ela claramente. Está assim. Essa aí é a minha companheira pelas estradas, pessoal. A gente vai atravessando o Brasil. E eu vou estar gravando, né, gente. Vou estar gravando em toda a parte, em toda a cidade que eu passar. Eu vou estar mostrando aí explicações para a galera assim que alguém precisar. Então, eu posso não dar vídeos, aulas, né. Alguns eu posso, né. Mas não é muito fácil na estrada, na van. Não é fácil uma viagem na estrada. Fazer isso, pessoal. Porque é complicado a quantidade de ferramentas. Peças, graxas, coisa e tal. Na van não dá. Porque essa aqui é uma casinha pequena, localizada. Só que é uma casinha móvel. Hoje eu estou aqui, amanhã posso estar lá no Rio Grande. Que provavelmente vou estar amanhã ou depois já no Rio Grande do Sul. Certo? Vou indo, vou indo. Prometi para um descaújo que eu vou para o Rio Grande e eu vou. Se Deus quiser. E aí, se vocês encontrarem essa van, reconhecerem ela. Deixa eu mostrar melhor a van. Se vocês reconhecerem essa vanzinha, vocês podem ter certeza que eu estou ali. Olha lá. Família Dorinha. Minha casa é a estrada. E eu vou estar, pessoal, sempre pronto a responder aos meus amigos inscritos dos meus canais. E vocês são convidados especiais aí a se inscrever também no canal que está aí. Vou mostrar para vocês agora. Aqui atrás da porta, do lado da porta aqui. Vocês vão ver essa van e vão saber que esse é o meu canal. É um dos meus canais, né? Como eu expliquei para vocês, são vários canais, né, pessoal? São vários canais que a gente tem. E vocês podem estar cientes de que assim que eu voltar, pessoal, vou estar gravando. E quem sabe até me instalar por algum mês em uma cidade onde eu gostar. E ficar nessa cidade aí gravando vídeos, fazendo vídeos, ensinando, dando aula, dando cursos. E de preferência, pessoal, se a galera continua se inscrevendo nos canais aí, esses cursos serão de graça. Não vou estar cobrando nada para ensinar vocês. Desde que a galera se inscreva nos canais e os canais cresçam e consigam me manter. Certo, pessoal? Então, está aí, ó. Conheça esse canal. Minha casa é a estrada. Você vê no Instagram. Acompanha nós no Instagram. Você vê no YouTube. Acompanha nós no YouTube. Vai lá, pessoal. Você vai achar no seu celular isso aqui, ó. YouTube. Aí você vai escrever. Minha casa é a estrada. Vai aparecer meu canal. Você vai clicar lá. Vai clicar em pesquisar. Vai aparecer minha casa é a estrada. Tá? Aí você vai lá e se inscreve. Você vai ser mais um inscrito nos meus canais. E se você está no canal Artes Máquina, no canal Cursos Grátis. De qualquer maneira, você vai me achar. Tá ok? Então, se inscreva no canal que está lá no YouTube. Minha casa é a estrada. Isso vai ajudar eu a chegar na sua cidade. Eu estou na estrada, tá, pessoal? Eu estou aqui no posto 4 Rodas. Na divisa da Argentina. Bem do ladinho da Argentina. Eu estou próximo a Santo Antônio do Sudoeste. Nove quilômetros afastado da Argentina. E daqui, pessoal. Deixa eu mostrar o posto aí. Que é onde é que eu estou. Tá? Eu estou aqui nesse posto. Já há dois dias. E hoje eu vou viajar. Sentindo São Miguel do Oeste. Vou indo para o Rio Grande do Sul. E breve estarei lá com a gauchada. E espero comer uma carne bem forte. Bem temperada lá no Rio Grande. Porque o Rio Grande é o Rio Grande do Sul. Tá, pessoal? Aí muitos caminhões. Aí para lá está uma frota imensa de caminhões. Muito grande, né? Cargas de 30 metros aí. E eu estou na estrada com essa van Jim Bay. Se você olhar nessa van, você vai me reconhecer. Você vai saber que é minha e que é eu que estou aí. Tá, pessoal? Então, galera, se inscreva. Compartilhe. Não deixe de se inscrever mesmo. E você vai reconhecer essa vanzinha Jim Bay. Que é o meu carro de viagem. Olha aí. Tá? Eu estarei na van, pessoal. Por todo o Brasil. De todo lado tem esse emblema aqui, ó. Ou seja, esse logo do canal. Minha Casa é Estrada. E vocês vão estar nos vendo. Aqui atrás. Guiado por Deus. Lá em cima. Aqui do lado está uma anteninha de TV, pessoal. Também é uma marquinha que dá para vocês entenderem. Ontem quase que eu perdi essa antena aqui, ó. Começou a balançar. Olha aqui, ó. Começou a balançar e não pode ficar balançando muito assim, né? Posso perder ela. Talvez eu tenha que fazer mais um furo e colocar mais um rebite, né? É uma pena ter que estar furando a van aí. Não gostaria muito. E do outro lado, vocês vão ver esse tigre aqui, ó. Tá deitado. Agora ele tá calmo. Posso chegar perto. Então, do outro lado, você vai ver o tigrão aí. Se você ver essa van com esse tigrão, é provável que é nóis. Aí você olha para cima. Família Dorinha. É, então é nóis. Se você olhar aqui e ver minha casa é a estrada. Olha bem a cara da van. Quando ela estiver vindo, você já sabe que é ela. E já sabe que é nóis. A gente ainda vai colocar um adesivo lá na cara dela em cima ali, ó. Tem um trecho ali em cima que não tem. Para cima do para-brisa não tem nada. Ou então a gente coloca no para-brisa uma faixinha pequena em cima. Tá, pessoal? E aqui na frente também. Minha casa é a estrada. Então é nóis, pessoal. Que estamos indo com essa van Jim Bay. Fazendo o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Ah, e desse lado aqui, eu quero mostrar para vocês. Temos uma linda cachoeira, tá? Não tão linda, pessoal. Queria ser que fosse melhor. Mas o pessoal que imprimiu lá não fez ela muito bonita. Eu não gostei muito da paisagem. Porque, não da paisagem. É a paisagem meio embolada, sabe, pessoal? Não ficou uma coisa bem clara, bem viva. Então tem essa cachoeira. Então vocês vão ver minha casa é a estrada. Já sabe que é essa van, ok? E ali está. Entra lá no seu celular no YouTube e veja. Quando vê isso aqui, clica lá. Minha casa é a estrada. Se inscreve. Seja mais um inscrito. Faça mudar a história desse canal ainda este ano. Porque se vocês quiserem mesmo, dentro de um mês, eles conseguem, né amor? Sim. Dentro de um mês, a galera consegue se inscrever e fazer nós chegar a mil, dois mil, três mil inscritos. Estamos com trezentos e pouquinhos inscritos. Mas se vocês quiserem, galera, eu tenho certeza que ainda este ano nós conseguimos ultrapassar os mil inscritos. Tá, pessoal? Muito obrigado, galera. Nós vamos já, já, encerrando o vídeo. Aqui há uns 12 ou 15 segundos. A esposa já está ali com tudo praticamente arrumado, organizando a bagunça. Porque é uma tarefa dentro do carro pequeno, né? Todo dia tem que ir arrumando, desarrumando. Todo dia arruma e desarruma, né? Todo dia a gente monta e desmonta. E consegue levar desse jeito, pessoal. Sem cansar. E se cansar, para e descansa. Nossa casinha está aí, tudo prontinho. Daqui a pouco eu vou para frente, funcionar o motor. E vamos logo, logo, entrar na Argentina, pessoal. E quando estiver lá, eu vou gravar mais algum vídeo. E se possível, eu mando para vocês. E se eu não mandar, vocês vão entrar lá em Minha Casa é Estrada e vão encontrar. Tá ok? Se inscreva no canal Minha Casa é Estrada e compartilhe os nossos vídeos. E muito obrigado. Quer dar um tchau para a galera? Tchau, pessoal. Estamos indo embora. Até depois.